O Comitê Mulher do Secretário de Vala do Piquiri trouxe para a Palotina, nas FUCA, duas importantes palestras, uma com o doutor Eduardo, que é com relação ao outubro rosa, que ele falou vários assuntos, de coro de mama, de doenças transmissíveis, vamos falar com o doutor Eduardo agora, como é que está sendo a aceitação e o resultado dessas palestras? Está sendo muito bacana, a gente tem visto os resultados, o aumento da adesão à vacinação do HPV, que é a vacina que protege contra o câncer de colo de útero, aqui nos municípios da região. A gente tem visto uma procura grande nos serviços da região, pacientes querendo fazer o preventivo, pacientes que fizeram autoexame de mama e que viram alguma alteração, se preocupou, procurou um médico. Então, acho que essas campanhas e o outubro rosa, eles colaboram e ajudam muito a informar a população e vão ajudar com certeza na questão do diagnóstico precoce dessas doenças. E, sem dúvida nenhuma, a gente precisa informar que essas doenças podem ser, em alguns casos, prevenidas. Doutor, além do câncer de colo de mama, o senhor abordou aí também um assunto sobre sífilis, gonorreia. São temas que parece que estavam esquecidos, mas isso está presente ainda no Brasil? Isso está muito presente. A questão das doenças sexualmente transmissíveis, e aí a gente fala de sífilis, de HIV, de gonorreia, da clamídia, tricomoníase, elas estão muito presentes e aumentando de forma assustadora. Inclusive aqui na nossa região. Durante a palestra eu falei dados do estado de São Paulo, mas na nossa região a gente tem visto um aumento muito grande dos casos de HIV em pacientes jovens de 15 a 24 anos e muitos casos de sífilis, inclusive sífilis ingestantes. Então é importante reforçar essas doenças que, por algum tempo, ficaram esquecidas. E é importante que todo mundo tome consciência de que essas doenças são, em muitos casos, elas são assintomáticas. Então é importante que as pessoas procurem e peçam aos seus médicos que solicitem esses exames e saibam se são positivas, se são negativas, saibam se tem sífilis, se tem hepatite B, se tem hepatite C. Porque é alarmante mesmo o que a gente tem visto no nosso dia a dia com relação a essas doenças. Acho que a conscientização da população, a população precisa aprender e saber de tudo o que está relacionado à saúde. E a campanha do Outubro Rosa é mais uma oportunidade que a gente tem de informar a população sobre todas as doenças que as mulheres podem ter ao longo da vida. A cooperativa está completando, ou estará completando no dia 8 de outubro, agora, 29 anos de existência. Então é uma ação que vem contemplar também, né, 29 anos da cooperativa. A cooperativa chegando com 29 anos, 100 mil associados. E falando nisso, né, Brito, o associado de número 100 mil da cooperativa é o doutor Roberto Rodrigues, né, o ex-ministro da Associação Internacional do Cooperativismo, enfim, uma pessoa muito importante que é associado da cooperativa da Sicrede Vale do Piquiri, lá em São Paulo, na agência da Avenida Paulista. Então é um momento bastante interessante para nós, nesse momento, né, dos 29 anos, todo esse movimento, uma campanha do Outubro Rosa, e com certeza teremos o movimento para o Novembro Azul, enfim, todo o que diz respeito à saúde. Porque a saúde é fundamental para que nós possamos estar bem, né, e estando bem a gente consegue fazer aquilo que tem que ser feito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto